Ciente da gravidade da pandemia do coronavírus que tem trazido enormes perdas e sofrimento tanto para as famílias quanto para as empresas, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, defende que é possível manter o funcionamento do comércio informal desde que sejam cumpridos todos os protocolos sanitários. Fechar o comércio ou mesmo reduzir o horário de funcionamento gerando horários de pico não são soluções para diminuir o crescente contágio, resultando em mais fechamento de empresas e aumento do desemprego. A CNC acredita que a preservação da atividade econômica e os cuidados com a vida e com a saúde podem acontecer simultaneamente. Assim, a Confederação pede às autoridades que foquem os recursos de energia na fiscalização de aglomerações e aos governos que entendam a necessidade de mitigar também os danos sociais e econômicos permitindo o funcionamento responsável de um setor que é a base da economia e que não pode parar. CNC, federações, sindicatos, SESC e SENAC. Trabalho a favor do Brasil.